Liberdade e lealdade se misturam com caos e perigo, motos roncando e uma boa dose de adrenalina. Essa é a aposta de The Bike Riders, um filme que promete te levar direto ao coração de um motoclube raiz lá dos anos 60, mostrando sua origem, tretas, amizades e inimigos. E se você estava indeciso se esse filme vale a pena, fica comigo até o final do vídeo que eu vou te contar tudo o que eu achei do filme. Sem te dar nenhum spoiler, esse é o review de The Bike Riders. Fala galera, Malone aqui, e antes de mais nada eu peço aquele likezão maroto. E pra quem for novo por aqui, já se inscreva, pois eu tenho certeza que você vai curtir o nosso conteúdo. E se quiser fortalecer ainda mais o rolê, você pode se tornar membro do Top Mundo Canal, e seu nome ficará estampado no final do vídeo. Você pode também nos mandar um valeu demais, ou colaborar via Pix. Qualquer quantia ajuda demais a manter o nosso amado canal. Recado dado, agora vamos ao vídeo aqui, no Top Mundo. The Bike Riders The Bike Riders chegou aos cinemas em 2024, e foi dirigido por Jeff Nichols. Conhecido por seu trabalho em filmes como Lovelin e Midnight Special. Jeff Nichols também é conhecido por ser um diretor que não curte muito o uso excessivo de dublês e efeitos especiais. E esse é um dos maiores pontos positivos do filme. Os atores tiveram que realmente pilotar na raça as motos, que são réplicas perfeitas e criadas com peças originais das bikes usadas lá nos anos 60. E isso, pra qualquer amante do motociclismo, é um prato cheio. Falando em elenco, o filme traz no elenco astros de peso como Tom Hardy, George Comer e Austin Butler, que entregam performances intensas e memoráveis. Tom Hardy, ator já consagrado em filmes como Mad Max, Lendas do Crime e Venom. O ator britânico mais uma vez não deixa a desejar e entrega uma atuação cheia de maneirismos, personalidade e imponência. No papel de Johnny, o fundador e líder dos Vandals MC. O elenco de peso também traz Norman Reedus, Toby Wallace, Michael Shannon, Boyd Holbrook e muito mais. E todos eles estão ótimos em seus papéis. Inspirado no livro homônimo de Danny Lyon, o filme é uma carta de amor ao mundo do motoclubismo dos anos 60. A história segue o Vandals, um motoclube fictício claramente inspirado nos Outlaws Motorcycle Club de Chicago. Um dos motoclubes mais antigos e respeitados dos Estados Unidos. Os Vandals, assim como os Outlaws, começaram como um pequeno grupo, quase familiar. Mas logo se expandiram, ganhando notoriedade e com isso, inimigos. O filme explora a evolução do clube e os desafios que surgem com o seu crescimento desenfreado. As semelhanças entre os Vandals e os Outlaws MC são gritantes. Assim como os Outlaws, os Vandals começaram em Chicago e rapidamente se tornaram um dos maiores motoclubes do país. Ambos os clubes foram marcados por conflitos internos e externos, com a lealdade sendo testada a cada nova rota. E assim como os Outlaws, os Vandals lidam com a tensão entre manter a irmandade original e lidar com a pressão de um mundo cada vez mais violento e caótico. A reviravolta do filme acontece quando Johnny, o presidente dos Vandals, começa a perceber que o crescimento acelerado do clube está fora de controle. O que começou com uma fraternidade de amigos apaixonados por motos, logo se transformou em uma organização perigosa. Com ramificações que Johnny nunca ouviu falar, a pressão começa a pesar sobre ele. E vemos um líder que não está mais seguro de suas decisões. Sem dar muitos spoilers, o que eu posso dizer é que essa mudança de direção afeta profundamente o futuro dos Vandals. Colocando em xeque tudo o que eles construíram. Começando pelos pontos fortes do filme. Ele tem uma ambientação impecável. A fotografia capta perfeitamente a atmosfera sombria e rebelde dos anos 60. Você quase sente o cheiro do óleo queimado e ouve o ronco das Harleys. As atuações também merecem destaque, principalmente, como eu já disse, do líder do motoclube. Que traz um carisma sinistro e ao mesmo tempo cativante. Outro ponto que eu curti muito foi a trilha sonora. Ela é tão importante quanto as próprias motos. Adicionando uma camada extra de imersão e autenticidade. A cada riff de guitarra você sente a adrenalina subir. Agora, como nem tudo são flores, o filme às vezes se perde em alguns clichês do gênero. Como o estereótipo do motociclista malvadão com o coração de ouro. A trama pode parecer um pouco previsível às vezes. Principalmente para quem já assistiu outras produções do tema. Além disso, alguns personagens poderiam ter sido mais desenvolvidos. Você fica com aquela sensação de que tinha muito mais história para ser contada. O que é uma pena. E uma coisa que não foi culpa do filme, e sim da publicidade. Ou melhor, dos trailers. Foi que ele vendeu um filme com muito mais ação. Ao estilo Sons of Anarchy. Mas não, ele é um filme mais cadenciado, pé no chão. E que retrata outra época. Então, algumas pessoas podem sair um pouco decepcionadas com isso. Meu veredito final, então. Vale a pena assistir? Com certeza. The Bike Riders é uma viagem direta e crua ao coração do mundo do motoclubismo fora da lei. Mostrando quase de forma perfeita sua criação e evolução ao que vemos nesses MCs hoje em dia. Como tudo antes era só sobre irmandade, liberdade e rebeldia. E que subitamente se transformaram em crimes e tretas. Então, para quem ama esse universo, ver esse filme é quase que obrigatório. Mas e aí galera, já assistiram Clube dos Vândalos? Ou ainda pretendem assistir? Deixem seus comentários que eu leio tudo. Agora deixa eu aproveitar para mandar um salve para todos que pediram nos comentários. Para os Insanos MC, Divisão Vale do Aço. Alan Delon do Jungle Spirits MC. Andy dos Falcões MC. Cobra MC de Maringá. Matéria Prima MC. Esquadrão Águia MC do Rio de Janeiro. Para o Motogrupo Guerreiros de Fogo. Javalis do Asfalto MC. Victórios MC Campo Grande Rio de Janeiro. E para os Sátiros MC do Rio de Janeiro. E claro, agradecer aos membros do canal. E dar boas-vindas aos novos membros Francisco Monteiro. E para o meu truta Puroquinho. Muito obrigado meus amigos. Sem vocês, toda essa estrada seria muito mais difícil. E é isso meus amigos. Peço de coração que vocês compartilhem esse vídeo com seus camaradas. Já que o YouTube não anda distribuindo muito nossos vídeos. Então manda para os amigos, para a galera dos MCs. Para todo mundo nos grupos de WhatsApp. E dá aquela força aí galera. E eu vou ficando por aqui. Um abração do malonão. E nos vemos novamente em breve aqui no Top Mundo.